Perdemos um visionário, um empreendedor. O Sergipe não só está de luto pelo passamento de João, mas eu acho que o povo de Sergipe perdeu um dos seus grandes, talvez um dos maiores empreendedores da nossa economia. Eu conheci João, de certa forma participei da sua vida como governador, como empreendedor. Os projetos de João serão lembrados por muitos e muitos anos. Aliás, Sergipe, em especial Aracaju, que experimentou uma administração belíssima quando da primeira administração de João. E se a gente fechar os olhos, a gente vai ver o que... E a gente que já tem uma idade acima dos 60, podemos testemunhar o crescimento, o desenvolvimento, os projetos que se diziam sonhadores de João, e que hoje é quem sustenta praticamente o nosso Estado. A gente percebe claramente o que seria de nós se não fosse a Sarney, que João abriu aquilo tudo, levou Sergipe até a fronteira do mar. O que seria da Barra dos Coqueiros se não fosse o desenvolvimento que João trouxe com essa ponte? Quer dizer, era um homem de uma magnitude fantástica, muito maior que Sergipe. Então, João era um homem altivo, de muita coragem. Aliás, João se contrapôs a tanta coisa que somente João poderia ser capaz de fazê-lo, não é verdade? É verdade.